Fala galera do canal Tempeste, estamos aí na área, mais um videozinho para a gente fazer aí e desta vez eu vou mostrar uma hunt neurótica, loucura, 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 loucura que eu vou caçar Lamaçu nesse level 74 aqui, vou passar aqui por dentro do caminho do Lamaçu salve-se quem puder, pode dar tudo errado, mas a gente é da adrenalina, a gente vai tentar fazer essa huntzinha aí então o que acontece, como eu sou level 74, eu não consigo carregar muito peso, eu não tenho muita cap aí eu peguei um pouco de pote, um pouquinho de pote, um pouquinho de runa para caçar lá mas isso aqui não dá nada, vou acabar com isso aqui rapidinho cada Lamaçu para morrer, vai morrer em umas 15 SD, né, esse meu ML aqui é fraco preciso levar mais, como eu vou levar mais se só tem isso de cap e passar pelo caminho ali é horrível, não tem como e outra, eu posso até conseguir descer correndo e passar vivo, eu já vi que tem um corpinho morto lá que tentou passar e não conseguiu eu vou tentar passar, mas eu conseguindo passar, para me voltar não tem como, então eu preciso do scroll, então eu esperei chegar o dia de eu pegar o scroll para que eu possa usar o scroll para sair de lá teleportando, ok, sem precisar voltar pelo caminho cheio de bicho, né, tá vazio o respawn então como é que eu vou fazer agora para levar mais, mais supply para hunt, olha o esqueminha que eu vou fazer, ó eu vou vir aqui aqui é a escadinha, tá vendo aqui eu passo para o lado de cá, a gente sabe para comprar pote, comprar SD e tal então eu vou subir aqui se eu morrer antes de chegar lá, eu perco isso aqui tudo mas é o risco, né, ó, tá vendo aqui, daqui eu consigo ver lá, tá vendo joguei até um potinho aqui já, ó, para testar, para ver se eu consigo jogar lá vou jogar um pouquinho mais abaixo daquilo ali, tá, vou jogar aqui, ó a minha BP com os potes, a supply lá, ó, pum, pronto tamo lá, supply, supply para ficar um pouquinho mais na hunt a gente tem agora agora eu vou descer e vou comprar mais supply para mim para eu segurar mais a onda lá na hunt, né estou lá com os 150 potes de mana, né vamos lá, Rai vou comprar aqui mais um pouquinho de mana prefiro mais coisas para atacar do que para curar então, vou comprar só 100 mais 100 e pouco, 200 lá espero que dê vamos lá, Rai aí eu vou comprar agora aqui o restante de SD tudo de SD agora para poder segurar o máximo tempo que eu puder lá 800 SD? Acho que é muito, hein vou comprar vou comprar tudo de SD agora eu vou até o talo já que eu vou conseguir passar lá a gente vai e eu vou aproveitar e vou pegar para ele o dia que é de XP olha que maravilha vou pegar para ele o XP para a gente poder fazer essa huntzinha agora lá maravilha então, para ele o XP pega infelizmente a API do dia veio de Cryptwarden que é subterrânea na parte de baixo não é Lama Sul só daqui a 4 horas que vai liberar eu quero trazer esse vídeo logo para vocês eu posso até tentar mudar aqui na grana opa oh, que delícia de XP eu nem queria aí é bom demais não? aí é tudo tudo contribuindo para que o negócio seja maravilhoso então, vamos lá vamos para cima agora espero só que eu consiga passar lá ah, olha eu já esqueci de um detalhe pote de ML vou ler aqui para coisa vou ter que deixar alguma coisa no DP vou ter que comprar uns pote de ML para ajudar para botar mais 3 de ML aqui para 55 ver se eu consigo bater um pouquinho mais melhora espera que não tem mais nada que eu posso usar de ML né, para o meu leve é complicado então, eu vou deixar aqui essas SD aqui vou botar aqui mais 20 aqui dentro acho que agora eu já consigo comprar uns pote de ML opa pote de ML olha aí estão vendendo carinha aqui, né prontinho vamos comprar aqui ver se cabe é, vou ter que deixar mais coisa aqui que ML é super importante correto? tá bom vamos lá, seja o que Deus quiser vamos tentar a sorte eu já fiz isso em outros chares já consegui passar com um sócio de 50 e pouco ali loucura, né mas já consegui passar então, vamos lá tentar aí essa sorte aí é uma hunt muito neurótica muito difícil é hard e vamos que vamos eu esperei ficar um pouquinho leve mais alto para ter um pouquinho mais de capacidade ML já tem um bichinho ali embaixo já tomo o tomo vita olha o corpinho morto ali ai senhor vamos lá esperar ele subir um pouquinho mais para eu descer, né eu não aconselho assim que você descer a escada a clicar no mapa não, tá porque a tendência é ele correr para o meio do mapa quando você clica no mapa e aí nossa, tem um ali embaixo, mano uau vai ser loucura aí é muito arriscado, mano aquele ali de baixo me deixou meio preocupado aquele ali de baixo me deixou meio preocupado vamos lá acho que ele se afastou um pouquinho mais os de cima já se afastaram e sobe, 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 sobe sobe mais um pouquinho sobe mais um pouquinho vamos lá seja o que Deus quiser vai, vai, sai na frente, sai na frente é isso esse é o sistema ó, passei direto deu sorte, dei sorte ó, minha BP está aqui, ó tá vendo vou jogar ela para o canto aqui e vou escondê-la para que ninguém cate meu loot aqui para baixo não tem perigo, tá aqui para baixo não tem perigo não tem risco então a gente vai esconder aqui a BP aqui ó, aqui eu vou abrir ela aqui vou colocar aqui eu sei que não tem ninguém aqui agora, né mas vai vai aqui apareça alguém e veja a minha bag e cate meu loot então eu prefiro esconder aqui, ó com nove itens em cima ele já esconde a bag a bag já vai desaparecer ó, já até sumiu mas eu vou colocar os potes todos aqui que eu vou ter que recolher aqui a SD senão a SD vai ficar aparecendo olha aí agora eu dou browse field e recolho todas as minhas SDs vai ficar só o pote no chão opa é porque ficou um pote sobre pote aqui, ó pronto agora vai, ó pronto tá vendo aí agora eu tenho o supply à vontade ali e aí vamos começar a brincadeira deixa eu pegar aqui nesta bag vou pegar aqui isso aqui aguenta não, será? pego então vamos lá então o que eu vou fazer eu faço a volta aqui, ó tá vendo? eu faço a volta aqui então aqui eu já vou jogar uma energiazinha aqui mais uma energiazinha aqui eu vou trazer ele pra cá e aí eu vou passar com ele por aqui, ó e daqui eu vou descer vamos lá o tomo Vita sempre pote de ML vamos começar a buscar de um em um ó ah não, 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 não dois não, dois não dois não, dois não dois não, dois não aí me quebra, mano ah, eu vou ter que dar haste esperar ele ele subir nossa senhora porque aí me quebra quando vem dois fica tenso essa é da reta essa é da reta tá em U isto quero trazer você aqui fazer ele passar por cima do negócio, ó tá vendo? que aí ele vai tomar dano da minha SD um dia nerd que deixa eu sair logo já sai, tá vendo? o tempo que eu perdi é, é, lorando minha mana já secou que eu já vou arregaçar ele aqui maravilha ó, os pesinhos subindo 25k de XP que delícia, hein ai, ai, ai eu não sei esse meu meu energia tá acabando meu energia acaba muito rápido aí eu tô perdendo o tempo de de play ó, vou orar o que tiver aqui jogar muita energia senão eu perco muito tempo vem, bebê eu sei que você tá aí aí, vem dois três vamos contar quantas SD eu gasto quatro cinco seis a reta dele aqui é brava sete oito oito nove sempre que eu tô movendo tá no esquema dez onze então, niur aí, doze doze ui, vamos lá vem lá, moço eu quero é você eu quero é você você que tá no meu no meu radar hoje já bateu de longe já levou a minha meu tamuvida ah, mano do céu aquele matinho vai me atrapalhar não trouxe machete não cortava aquele matinho lá tá vendo, esse um esquema dá automovita entra desgraça que isso, velho mamãe olha aí certeza já saiu aqui o o Energi o Energi o Energi o Energi é mais uma ajuda um auxílio vou tentar alorar o de cima aqui aqui tem um também fica sozinho nesse canto aqui agiu uma cobrinha a gente mata a cobrinha olha esse grama olha eu de full ataque necessidade eu tenho de full ataque isso hein o Respaw é rápido vou fazer com ele o contrário vou levar ele pra cá primeiro depois eu venho descendo nesse de cá você é narrante você vai saber qual o melhor jeito de você fazer a parada ó tá vendo e eu pego sempre ele no raizinho lá você pode jogar fogo também vai bater menos o fogo tá maravilha e agora o Respaw vai ser aqui de novo aqui de cima aqui devagarzinho pra não vir dois né ó nossa tamo vir até devagar o 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 dá pra vocês caçarem de boa tá vendo não tem muito desespero é só tomar cuidado tá sempre tacando o Tani U sempre dando o Tomovita olha aí ó e já já a gente upa aí já faz um supplyzinho maneiro pode jogar o spot vazio fora pra não ficar sem cap agora vai vir um Sphinx porque o Lamassu eu matei ah não e outro Lamassu que maravilha o Sphinx tá por ali tá vendo caramba eu gosto de jogar a energia no chão que aí você você gasta menos SD você gasta menos SD e dura mais na 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 cruel aí 10k joleta gema 10k para a conta do pai não foi aqui não foi aqui peguei já vamos lá vamos jogar de novo aqui o 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 meu deus tá maluco eu não quero dois eu vim três que isso velho agora pra puxar vai ser complicado tá os três juntinho isso aqui é o risco tá antes você não pode trazer mais de um você tem que tomar cuidado pra vir só só um ó vê o lamaçou de novo beleza vê a dois nossa trapei ali na paradinha se vê a dois é um abraço louco agora tem que tomar mal cuidado cristão ali os três né posso nem subir muito alto ali não maravilha maravilha vamos vamos buscar aquele lamaçou que tá aqui naquele cantinho ali de novo cobrinha pra não não trapar rapaz ah tamovita sai me quebra tamovita não taniur vamos lá a minha jacarézinha querendo me atrapalhar taniur aqui é fundamental o taniur porque se você não 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 colocar o taniur ele te alcança então tem que tá sempre colocando o taniur esquece jacarézinho te mata depois jacarézinho ele ia ficar no vermelhinho e correr né pelo menos ele trouxe carne pra mim vamos lá pra que eu consigo puxar umzinho só ali deixa eu jogar assim devagarzinho ó tá vindo dois vim por baixo sempre posso dou um passo a mais ali vou acabar morrendo desse jeito ali vamos lá 44 potes aqui pelo cantinho já vi que se isso vem um só mas vem tem um atrás ó vem um fogo de trás saiu o tamovita o fênix o fênix dá menos mas sempre sempre saindo da reta dele que a reta dele é o fatal taniur ui ui e vamos meu pote ml se opa vai correr meu pote ml saiu eu nem vi ó ó é que tá me dando Boa experiência Vagazinho Tá vendo? A gente tem muita cara Porque senão Você lura tudo Tem que ser assim O Tâniozinho Antes em A hard do Lamaçu Isso aí serve pra você também Mesmo que você seja um leve maior Level 150 Que também não é Um level bom pra ficar aqui Porque é level fraco também Mas você vê que dá pra caçar de boa Nesse esqueminha aqui Imagina você trazendo duas pessoas fazendo isso Os dois batendo O ponto aqui é um local que você não consegue correr bem com o teu personagem Não precisa ser Fica aquele negócio lento Aquele chão lento Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar a cara devagarzinho Sai da reta Isso Saiu tudo Ele saiu Show de bola Minha mana está secando Meus potes Vou jogar um pouquinho mais de potes Aqui para dentro E vamos que vamos Opa, ainda deu um negocinho bom aqui 9k para conta Uma coisa que eu não fiz Que eu vou mostrar para vocês agora aqui É o O Hunt Analyzer 1kk e 300 Aquela ficou muito pequenininha Não? Espera aí Não precisa dilute lá na análise não Deixa só o Isso aqui eu vejo depois Deixa só o que interessa aqui Tá bom demais Ó Vou fazer no fogo agora Para vocês verem aí O fogo acaba mais rápido Mas Demora mais e mais ele dá menos dano Joguei muito no alto Joguei muito no alto Joguei muito no alto Porra A gente perde muito tempo Fazendo essa paradinha Vamos lá E aí Vamos lá Bate pra caraca de longe ele Vamos lá, vou tentar perder menos tempo Pra ver como é que a gente faz Vamos tentar buscar aquele lama azul lá da ponta Aqui não tem negócio de lucro não Lucro aqui Aqui é hunt de XP E level baixo Fazendo mais de um cacá de XP por hora É qualquer lugar que você consegue isso não Toda hora é isso Isso mano Secando a minha mano Tem hora que eles batem igual Vou tentar Tá? Vou parar para jogar fogo no chão mais não Vou só fazer a hunt Para ver como é que eu consigo Vamos otimizar isso aqui Vamos lá Onde estão vocês? Eita, vem dois não Vem lá, mas sou Vem lá, mas sou Isso, garoto Desiste de mim não É você que está na minha prey Eita porra Mudou de lado Quis fazer pegadinha É você que está no chão? É você que está no chão? É você que está no chão? Será que eu vou ponerse? É você que está no chão? É você que está no chão? Só vem, agora com certeza o lupo Você pode também, de repente, pegar um chão E ficar jogando o chão E ficar jogando o suplice acabado aqui para lá Deixar o chão aqui Deixar o chão aqui Caçando o pano Só nesse esqueminha aqui E aí, desloga entrando no chão E aí, desloga entrando no chão Joga o seu pai O mesmo esquema que a gente fez naquela hora E aí, filho, fica a hunt interminável Fica bom demais Fica bom demais, né? Aí, já upei Eu quero pegar 80 rápido nesse chá Para poder gravar para vocês aí o acesso ao arzone, né? Vou fazendo o teste, tudo direitinho Vou lá pegar o lamaço da outra ponta lá Matar a cobra para ela não me atrapalhar E vamos Esse aqui eu vou matar também para não me atrapalhar E já me deu um lootzinho bom ali, ó Ai, filho, dá o Tanigura aí Eita Rapaz, tá vendo o bicho tudo que alado? Só você manter uma boa distância dele, tá vendo? Aff... Jacareto é um OSD Jacareto é um OSD Foi se meter onde não devia Deixa eu pegar lá o... O Suncrawlerzinho caiu, ó 10kzinho Isso, garoto Isso, garoto Já colocamos novamente acima de um K Um KK de XP Ó Safado Safado Tipo É Fala 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 Maravilha Subindo para um KK 180 de XP 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 isso é porque meu ml está fraquinho, se você treinar mais o seu ml olha o meu pote vou pegar mais supply que esse meu pote já foi para o vamos lá vamos ver pote vazio cabe mais SD maravilha o supply também está indo para o espaço e aí você pode tentar vai vir por semana fazer um esquema desse aí está batendo, está batendo esse está neurótico são os últimos pote que eu tenho então eu tenho que segurar com esse aqui vamos lá e vamos lá e Olha o medo de puxar dois O medo de puxar dois é gigante Vem bebê, vamos passear Se tiver coragem de fazer isso aqui É riscado Isso aqui não vale não Muito risco Mano, esse lá maçã está de sacanagem O outro quer me atrapalhar ali Me arranque Perco muito pote Deixando ele encostar em mim Isso garoto, vem E aí E aí Vou lá pegar aquele outro lamaçozinho lá que eu sei que Bota a cobra pra não me atrapalhar E aí 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 Tudo certinho, né? Tudo bonitinho. No finalzinho... Ah, querem me... Me matar? Eu quero essa daqui no teleporte. Eu quero essa daqui no Pelo Templo, não. Bati no matinho, nesse aqui, ó. Tem que ficar ligado nisso. Se quiser marcar com a moedinha em volta da pedra ali, pra vocês não esquecerem que tem a... E, assim, pancada dos Phoenix que veio atrás, eu nem tomei. Eu tomei mais a do próprio Lamaçu, que encostou em mim duas vezes. Eu morri por muita sorte. Que eu fui no preto e sem bana. Nessa hora que é bom você ter dedo. Nessa hora que é bom você ter dedo. O cara que é acostumado a ficar usando programa ilegal pra jogar e... Só a máquina que joga, é a hora que precisa de... De ter o PVP na mão. Deixa eu ver como ele tá de pote. Dá pra matar mais um? Vou buscar aquele Lamaçu da ponta lá, então. Cadê a cobrinha? Nossa Senhora, mano. Bicho, vem que vem. Mas se tomar todos os cuidados aqui, não tem... Não tem... Problema. Aí, maravilha. Quase o pano, velho. Quase o pano. Vou buscar mais um. Falta quanto pra meu pá? Deve estar faltando uns dois, ó. Matar dois pro meu pá. O problema é que esse pote não vai dar. Agora eu vou usar tudo aqui pra... Ele morrer mais rápido. E aí? E aí Tentar ficar o mais longe possível dele Pra não tomar tanto dano E o pote segurar pra 2 Maravilha Acho que dá Buscar mais um Muito arriscado né Muito arriscado Vamos lá Só não pode vir dois Do último né Vamos lá E aí Tomovi tá saindo Show de bola Maravilha aí, viu galerinha É porque o char é level baixo E ele não tem capacidade Pra trazer muito supply, né Eu podia ter colocado Mais supply Mas é aquele risco, né É aquele risco É o risco de você jogar pra cá Não conseguir descer pra poder matar eles E morrer Aí aqui, ó É só dar Tá? É que eu não tenho Não tenho Grana no outro chá O outro chá ele é baixinho Senão eu já compraria a parada lá E jogaria pra ele aqui Qualquer chá Chega ali onde eu cheguei Beleza? E aí, ó Tranquilinho Encostou aqui Aqui, ó Saiu o PZ Vai usar o scroll Prum Hunt terminada Maravilha, né? É isso aí, ó Esse foi o vídeo de hoje Eu já peguei três lives Muito rápido No Lama Sul Mostrei como você fazer ali, né Tem que ter Atividade na hora que descer Pra, né Pra poder correr lá Direto Como eu falei Não conselho você clicar no mapa Porque Quando você clica no mapa A tendência do char É se direcionar pro centro Da hunt E aí ele vai querer passar No meio dos bichos lá E aí, ó Um abraço Tô falando isso Porque eu já fiz isso Já aconteceu isso comigo Duas vezes De eu clicar no mapa E ele Jogar o char Pro meio Então Vai no dedo mesmo Quando chegar ali pra baixo Ali você pode clicar mais embaixo Mas Antes não Tá? Então é isso Fique com Deus Forte abraço Lucro que é lucro mesmo Eu não tive Tive um prejuízozinho De 63K Né? Mas tava fazendo aí Cheguei a fazer 1K E 200XP por hora Tá? Mas aí vocês Vê Se vocês não vão querer gastar É... Muito de... Né? Se vocês tiverem um level 150 Porra Bota o... Colar o ringue de ML Mais o pote E... Vai brincar É igual a água E já sabe o esqueminho De jogar lá A supply Pra você ter mais tempo Na hunt lá Sem precisar correr o risco De sair E morrer no caminho E eu Sempre quando eu vou ali Eu vou com um scrollzinho Que voltar Pra escada Ali É muito mais arriscado Do que você descer Pra você passar lá pra baixo Ok? Fique com Deus Forte abraço Tempeste na área Fui!